Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo comigo, o Giovanni Fulgencio, acertei o seu nome? Acertou. Ele é presidente, presidente? Presidente. Presidente, fundador também? Fundador não, mas atual presidente. Presidente do Conselho Jedi do Paraná, já viu que o papo aqui vai ser na nerdice extrema, né? Cara, me fala uma coisa, é um fã clube. É um fã clube aqui de Curitiba, né? A gente atua em Curitiba, mas tem 17 fã clubes atuantes no Brasil. Então, o Brasil tem ali seus estados, né? Alguns não tem, mas a maioria ali tem seus conselhos Jedi, que atuam nas capitais, basicamente, né? Entendi. Ó, deixa eu mostrar ali, trouxe um presentinho. Ó, você que vai vir no Curitiba Podcast, eu gosto muito de um presentinho. Olha que bacana aqui, ó. Trouxe, me deu uma caneca do Javijaba. Cervejaba. Cervejaba. Que é um trocadilho que a gente fez, né? Que a proposta do evento é pra ser uma cervejada, né? Uma chopada. Ah, que foi lá na Geek. Isso, que foi na Geek Burger. Que é uma, ó, realização. Geek Burger, Game Escola. Só a galera que vem em casa aqui. Do Ricardo, do André. Lima Hogwarts, esse eu não conheço. Swamp, é a cervejaria. Swamp, é a cervejaria. Claro que eu conheço. Lima Hobbies é uma loja de colecionáveis. Fica ali no shopping, está só fazendo jabá de graça já pros caras aí. Ah, vamos fazer. E aí tem a Titoys também, que são... É outra loja parceira nossa, assim, de tempos, assim, de anos. Vamos usar desde hoje, já vou colar na minha garrafinha aqui. E a história do Cervejaba, cara, é engraçada. Porque a ideia era fazer um evento um pouco menor, mas que a gente também pudesse curtir o evento. Porque você falou aqui com o Rogério, por exemplo, do Shinobi e tal, né? E, cara, quem organiza evento não consegue curtir o evento. Você fica preocupado ali com a burocracia, uns corre pra lá, pra cá e tal e coisa. E, cara, a gente cria um evento que a gente pudesse parar, tomar uma cerveja, entendeu? Trocar ideia. E trezei o lilo, sem ser maluco. Exatamente. E aí a gente estava fazendo um evento numa faculdade lá, tipo uma palestra, uma coisa assim. E chegou um cara convidando a gente pra chopada da faculdade. E aí a gente veio a ideia. Pô, vamos fazer uma nossa, então. Né? Tipo, pegar uns barris de chope, servir lá uns hambúrgueres, umas porções e tal. E beleza. Aí veio a ideia com esse trocadilho, porque tem o Jabba The Hut, né? Que é o que está no desenho aí, feito pelo incrível Andy Xavier. Muito topo, ganhei esse adesivo aqui. Dá pra pôr no carro, dá pra ver a 15 quilômetros de distância. E aí, junto com a ilustra dele, a gente fez essa logo, né? Aí virou caneca, adesivo, camiseta e tal, né? Pô, corte essa caneca, cara. Ai que tá, você pode me arrumar mais uma? Com certeza, cara. Eu trago, eu trago. Você pediu, eu trago, eu trago sim. Porque essa aqui eu gostei muito, eu quero deixar aqui no cenário. Show de bola. Eu trago uma pra ti e uma pra ele. É, porque eu quero uma pra minha casa pra tomar uma cerveja, entendeu? E, cara, aconselho o Jedi, pessoal que conhece mais, assim, sabe que a gente é famoso por causa de brinde também, cara. Tudo a gente tá dando brinde, né? Tipo, vai fazer os eventos, as ações, sempre tem premiação, sorteio, brinde. Porque a gente quer ver a galera feliz, entendeu? Então, tipo, faz os eventos ali. O brinde não é nem pra chamar a galera, mas é pra, tipo, a galera que vai se sentir ali reconhecida de alguma forma e, tipo, pô, que massa, fui lá, curti um evento legal e ainda ganhei um brinde, entendeu? E o Cervejaba, o último foi na Geek? Foi na Geek. Foi em quando? Foi em maio agora de 2022. Nossa, cara. Aí eu tava conversando com eles, se não seria uma, a gente fazia dois por ano. Então, de repente, fazer um mais ali perto do May the Fourth. Pra quem não sabe, dia 4 de Maia Dia de Star Wars, né? Que é um dia internacional de Star Wars. Sim, eu tô falando sim, mas eu não tinha a menor ideia. Por quê? Mas esse cara vai ficar bravo comigo hoje, que eu vou falar minhas opiniões sobre Star Wars. Não, tranquilo. Vamos criar as portas. Antes de eu continuar, você já viu Star Wars, pelo amor de Deus, né? Claro, claro, claro. Não, não, claro. Eu conheço algumas pessoas que não viram Star Wars. É surreal, né? Que nem não veio de volta para o futuro, na minha opinião. Exatamente. Assim, Star Wars, então já vamos começar na treta e daqui a pouco a gente volta para o evento. Vamos começar a causar. Vamos começar a causar. Agora eu vou deixar os nerdos, ó, louco. Cara, eu acho a obra do Jorge Lucas, assim, uma coisa impressionante o que ele fez. Na época que ele fez, eu vi uma vez um documentário do making of dos primeiros, né? O cara com cabo de vassoura fazendo as espadas. O cara foi muito revolucionário no que ele criou, no que ele construiu como um universo Star Wars. Não tiro esse meta. Com certeza. Mas, cara, desculpa. De roteiro, é fraco, bicho. É fraco. Até de direção, cara. Os filmes melhores diretores, os filmes melhores dirigidos não são pelo Jorge Lucas. Exatamente. Então, dirigido passa, mas assim, o roteiro, se você vê o roteiro mesmo, o ritmo de direção e tudo mais, não é um filme bom. Mas ele construiu, na época, um universo fã. Ele construiu isso meio que até sem querer, né? Ele literalmente revolucionou a indústria do cinema. Exatamente. Mas aí que tá qual que é. Você que é o melhor pra me responder. Por que pegou tanto, cara? Porque, vamos combinar, na minha cabeça, ok, pegou, viralizou. Vou dar um exemplo, Matrix. Sim. Que idade você tem? 28. Ah, então você pegou Matrix, você tinha 3 anos de idade. Peguei, eu vi em VHS, eu acho. Não cheguei a ver no cinema, mas... O Matrix teve esse mesmo efeito, que foi uma revolução no cinema, com tecnologia, com roteiro, com uma puta pira. Cara, eu tinha uns 17 anos, assim, 16 pra 17. Cara, era assim, a galera de óculos escuros, sobretudo. Virou um negócio, tipo, Star Wars. Não, era de outro mundo. De outro mundo. Foi uma febre, cara. Durou ali um bom até... Um aninho, foi muito pico. Que eu me lembro ali, até uns dois, três. Terminou o terceiro, ok. Aí, a gente já começou a ficar uma bosta o filme. E aí, começou a se apagar. Teve um pico. Mas, morreu pela revolução. O Star Wars, não. Eu queria saber muito como ele conseguiu se manter, né? Sendo que, olhando friamente, não é lá grandes coisas o filme. Sim. Mas, sim, o universo que ele construiu. Além disso, tem um segredo ali, que muitos levantam isso. E é um fato que o George Lucas utiliza muito da jornada do herói. Que alguns podem já conhecer, né? Outros, nem tanto. Mas, assim, a jornada do herói é você pegar arquétipos de personagem e de construção de história. E você traduzir isso pra qualquer história. Então, Star Wars usa isso. Harry Potter usa isso. Senhor dos Anéis usa isso. Basicamente, 50% de Hollywood usa isso. Exatamente. Tudo que é filme, principalmente esses blockbusters, se você vê, ele usa algum elemento da jornada do herói. E o que marcou ali, eu acredito, que foi isso. Foi pegar o Luke Skywalker, que era um fazendeiro, lá no meio do nada. E ele se tornar um herói da rebelião contra o império galáctico do mal e tal. E as pessoas se identificavam com isso. Alguém se identifica com algum personagem de Star Wars. Seja o Luke, que é o cara mais inocente ali. O caipira, entre aspas, do universo Star Wars ali. E que vira uma outra pessoa, que descobre os poderes Jedi e tal. Seja o Han Solo, que é o cara mais canastrão. Que não acredita tanto na força, mas que depois passa a acreditar e praticar o bem sem pensar só no dinheiro. Seja a Princesa Leia, que isso foi outro diferencial também. Bem ou mal, outra época. Mas ainda assim já mostrava esse lado feminino muito forte. Que as meninas conseguiam se identificar na força ali da personagem. Ela toda, como é que fala? Botando o dedo na cara mesmo e falando. E toda poderosa, empoderada que fala. Então, cara, tudo isso, cada um tem a sua identificação ali. E acho que por isso que fez tanto sucesso. É, teve muito... Eu acho que o Jorge Lucas, ele pode não ser um extremo roteirista, nem um exímio diretor. Mas esse cara é muito bom pra ganhar dinheiro, pra fazer a coisa acontecer. Exatamente. Umas coisas que ele fez muito bem foi criar esse universo, estabelecer esse universo. Claro que ele teve a ajuda de todo mundo ali. Inclusive os caras da ILM, que criaram as criaturas, as naves e tudo. Foram essenciais pra isso. Mas ele é muito bom de marketing também, de merchandising. Ele vendeu o filme, ele falou assim. Não, não. Eu não quero o dinheiro do filme. Eu quero o dinheiro das vendas dos bonecos e produtos licenciados. E foi aí que ele deu o pulo do gato. Mas eu acho que é aí que ele acertou. O que você falou em relação a esse espelhamento com os personagens. Puta, ok, perfeito. Mas é aí que tá. Não atravessa a geração como atravessou. Quando eu vi o Star Wars, você nem tava nos planos do seu pai aparecer nesse mundo. Entendeu? E eu já era véio. Entendeu? Quer dizer, em 1970 eu também não era nascido. Mas assim, quando eu fui assistir a primeira vez, eu era mulaquinho, entendeu? Mas eu acho que atravessou gerações, porque na minha opinião... Sim, claro. O Jorge Lucas, como ele tinha os direitos dos personagens, do licenciamento, ele investiu nisso. Ele pegou a grana que ele tinha e falou, meu, vou vender boneco dessa porra. Vou vender boneco, vou criar a cultura do colecionável. Acho que veio muito aí do Star Wars. Palpite meu, vendo como empresário, vendo como negócio. Na época, basicamente ele criou o filme pra vender o filme, vender a ideia dele, mas também vender os bonecos, os produtos do filme. E hoje eu vejo que é meio até que o contrário. Por exemplo, a própria Marvel, Star Wars também, que são do guarda-chuva ali da Disney, eles pensam nos produtos primeiro pra depois lançar os filmes e as obras. Isso que acaba decepcionando muita gente que curte, assim. Porque daí, às vezes, sai um produto mais ou menos meia boca ali ou até ruim, né? Falando de Marvel, de tudo, né? Porque os caras pensam, não, vamos vender boneco, vamos fazer o personagem ABCD, o veículo ABCD e a criatura XYZ. E depois a gente pensa no filme, entendeu? Isso é o que eu penso, pelo menos eu vejo em muitas obras hoje. Então o pessoal esquece muito do conteúdo ali, do roteiro e tudo, da obra em si, pra pensar em só vender, vender, vender. O Jorge Lucas, ele criou um universo muito rico e tão rico que ele conseguiu fazer várias coisas em cima disso pra vender e passar pro povo. Eu acho que assim, eu imagino o Jorge Lucas pensando, depois que o filme estouro, ele falou assim, quer saber? Eu acertei com esse Darth Vader aí. Darth Vader é icônico, eu pensaria isso. Isso, galera, se eu trabalhar bem a figura desse personagem, pro que o resto é esquecível. Porque é ser humano. Mas é muito único o Darth Vader. O Stormtrooper também, mas o Darth Vader, a voz, aquela construção do personagem do Darth Vader, é muito foda. E eu acho que ele pensou, eu falo, isso aí a galera não vai esquecer por gerações. Eu acho que ele pensou, eu falo, eu acho que dá pra opostar. Por isso que eu acho que ele fez essa opção de ficar com direitos de licenciamento de produto. Exatamente. E além disso, eu falei da questão da jornada do herói e tudo, mas é aquela história do nada se cria, tudo se copia. Ele pegou vários elementos de várias coisas que ele gostava. Então, filmes de samurai, Flash Gordon e aqueles filminhos pulp lá da década de 30, 40, assim, que era bem aventuresco e tal. E levou isso pro cinema, né? Com a visão dele, com o universo dele. Então, esse tipo de história conquista as pessoas, sabe? E vendendo boneco, então, né? Pra criançada poder brincar e tal. Então, o que que acontece? Em 77 saiu lá o primeiro filme. Aí, depois saiu o episódio 5, episódio 6 e tal e coisa. E com isso foi saindo os bonecos. Então, era a criançada brincando ali de Star Wars. Era... Saiu o livro depois e saia isso e aquilo. Então, isso foi se alimentando durante os anos. Tanto que passou, cara, passou quase 30 anos sem filme. E ficou... É isso que eu tô te falando, né? E ficou vivo na memória. É, galera. Por causa disso que você falou. Dos bonecos, das coisas... É uma coisa muito forte na cultura pop em geral. Tem a loja de jogo de tabuleiro aqui. Aqui. Quase na frente. Não sei se você reparou. Não, não. Você não passou na frente, né? Porque você veio pela escada aqui. É, alguém por aqui não veio. Quando você sair, vai ali e eu te mostro. Cara, se você bater o olho na vitrine do cara, você rapidamente vai identificar algum objeto de Star Wars. Sem dúvida. Não, e cara, sabe o que é legal? A gente que faz muito evento, já fiz alguns fantasiados, inclusive, né? Stormtrooper, até de Vader e tal. A pessoa pode não saber o nome. Eu já escutei várias pessoas falando assim, ah, aquele robô do Star Wars falando do Stormtrooper. A gente sabe que não é um robô. Mas assim, é uma coisa identificável. É. Tipo, todo mundo que vê o Darth Vader, já viu ele em algum lugar. Mesmo sem saber que ele é o Darth Vader, mesmo sem saber que ele é de Star Wars, mas a pessoa conhece aquela figura, né? E isso é muito legal. Isso daí, o crédito é do Ralph McQuarrie, né? Que é o cara que fez o conceito de todos os personagens. Eu sou designer, né? Então, eu acompanho esses trabalhos, assim, eu faço um pouco de ilustração também. Então, esse cara é sensacional, assim, é um gênio. Ele que criou o visual do Darth Vader, do Yoda, ele que vendeu o filme, ajudou a vender o filme. Porque estava tudo na cabeça do George Lucas. E aí, ele precisava botar isso no papel. Aí, ele chamou esse cara, que é o Ralph McQuarrie, para ele ilustrar isso e conseguir vender o filme para as produtores e tal. Que irado. Agora, voltando um pouco. Agora, eu quero chamar um pouco de você, Giovanni. Como é que Star Wars... Tudo bem, eu vou para o clichê. Você assistiu o filme, então eu falei, não, não é como Star Wars entrou na sua vida. Mas, assim, aponto e até chegar à presidência do fã clube, tá? Conta essa trajetória para a gente entender. Depois, eu quero saber do fã clube. Tá certo. O início, eu acredito que muita gente vai se identificar também, porque, cara, Star Wars remete muito à nostalgia também. E à infância. Sim. Tanto que, em cada geração, a proposta é engariar novos fãs. Então, saiu lá os primeiros, beleza. Pegou o pessoal ali mais, né, da década de 70, 80 e tal. Relançaram, relançaram não. Lançaram episódios 1, 2 e 3, que pegou uma outra geração. Os mais velhos não gostavam tanto, né, falavam muito mal e tal. Mas, pegou uma galera nova, né. Que essa galera nova hoje fala mal dos filmes 7, 8 e 9. Sim. Entendeu? Só que o 7, 8 e 9 pegou a criançada de hoje. Sim. Então, assim, vai se removando. Ainda mais na mão da Disney, cara. Eles vão lançar isso pro resto da vida. Não, vai ter série pra dar com o pau. Como é que o nome tá aqui no desenho? Esse aqui, o... O Homem Fugiu, Mandalorian. Boba Fett, o Mandalorian. Tem o Boba Fett também, que é o que tá ali. Então, assim, o que eles estão fazendo? Eles estão apontando pra vários públicos. Pra vários nichos diferentes, né. Tem o Mandalorian, que tem ali um tom mais sério. Mas tem o bebê Yoda, né. O jogo que é mais pra criança. Tem as animações, tem aquilo. A Disney sabe vender filme como ninguém. E estão fazendo isso com tudo. Com Marvel. Com todas as propriedades deles. Mas voltando ali. Então, por que que eu falo da nostalgia? A minha memória afetiva com Star Wars não é tanto só pelos filmes. Mas é porque o meu pai me apresentou a saga. Então, eu assistia com ele quando eu era criança. É, o meu pai foi assim mesmo também. Então, a memória que eu tenho, além dos filmes, é... Tá com ele ali assistindo os filmes. Ah, que legal, cara. Então, eu acho que muita gente... Eu já escutei muitas histórias. Pô, foi assim com o meu avô. Foi assim com outra pessoa e tal. E coisa de tipo, dessa união, assim, desse laço afetivo que a saga traz, né. E o fã-clube foi a mesma coisa, né. Eu comecei a participar das atividades do fã-clube, porque eu descobri ali nas redes sociais na época... Tá, vamos lá. Calma, calma. Não pula a etapa. Tá, beleza. Calma. Você começou... O fã-clube já existia. Isso, a verdade. O Conselho Jedi do Paraná já existia. Exatamente. Tá. Vamos lá. Antes de você voltar. O Conselho Jedi surgiu e tá no Brasil inteiro. Isso. Ele é um fã... Como surgiu, de onde surgiu, quanto tempo tem? Rapidinho. Resuma pra você voltar ao teu contexto. Vamos voltar. Porque quando eu entrei em 2009, 2010 ali, já fazia nove anos de fã-clube no Paraná. Ok, ok. Então assim, vamos na cronologia, né. No Brasil, o primeiro Conselho Jedi foi fundado em noventa... Eu não lembro se é noventa e sete ou noventa e nove. Eu sempre confundo ali. Mas é ali Rio-São Paulo. Entendi. Rio-São Paulo. Depois veio Minas Gerais. O Paraná é o quarto. Fundado no Brasil. Como que se fundou isso no começo ali da internet? Mal e mal tinha redes sociais e tal. Esses fóruns de pessoal mais novo não vai conhecer. Eu mesmo não conheço. No caso do Orkut. É, mas esses fóruns de Orkut até foram de outros sites. O pessoal foi se conhecendo, foi trocando ideia. Foi se descobrindo que existiam grupos que gostavam da mesma coisa e se juntavam. E faziam... A primeira Jedi Con foi em noventa e nove, né. Que é uma convenção de fãs de Star Wars, né. E foi lá em São Paulo. E aí o pessoal foi se conversando e tal. E, tipo, no começo, além dessas conversas nos fóruns online, o pessoal foi se reunindo. Tipo, ah, vamos na casa do fulano. Vamos se encontrar em tal lugar. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Até que em 2005 foi feita a primeira Jedi Con aqui em Curitiba. Na Cinemateca de Curitiba. Legal. É engraçado que, tipo, isso é tão normal pra mim, mas eu não tava lá. Mas eu sei de todo o histórico, né. Você é o presidente do mundo, você tem que saber, né, cara. Mas é legal você ver todos esses registros em vídeo, em foto, né. Tem uma água, o cara não te oferece. Não, não, cara, tá tudo tranquilo. Obrigado. E aí a Jedi Con aqui foi em 2005. Aí teve 2007, 2008, 2009. 2010 não teve. A primeira Jedi Con que eu fui foi de 2011, tá. 2009, como que eu conheci o Conselho, né. Agora já dentro da... Olha aqui, né, como eu conheci o Conselho e me tornei um Jedi. Cara, eu vi lá em algum lugar do Orkut, né, o falecido Orkut, que ia ter um lançamento da linha Star Wars Adidas, no shopping Barigui, que fica aqui perto, né. E quem fosse ganhava brinde. Ganhava adesivo, ganhava, sei lá, né. E aí a Adidas tava lançando uma linha de tênis, jaquetas e camisetas de Star Wars. E, cara, eu, tipo, cheguei lá, eu aluguei uma fantasia na época. Falei com o meu pai, né, pedi pra gente procurar alugar uma fantasia de Jedi. Tem a nota guardada até hoje. Jedi se escreve J-E-D-I. E a mulher escreveu na nota G-E-D-A-I. Ah! E eu tenho essa nota guardada até hoje, cara. E aí fui lá, fantasiado de Jedi, tinha um monte de gente fantasiada. E a gente tirou foto, a gente conversou e tal. E daí compramos, né, algumas coisas e tal. E, cara, foi muito legal, assim, essa experiência, né, de interação com outros fãs e tal e coisa. E não tanto pelo filme, mas pelo círculo social ali que foi se fazendo. É aquela sensação, pô, já comecei a pertencer a um grupo. Exatamente. Na menor idade que você tinha. E aí, cara, eu comecei a ir em vários eventos. O conselho fazia caça ao tesouro no centro de Curitiba. Então a gente se juntava ali perto da Praça Osório, ali num ponto, né. E davam vários lugares, assim, que a gente tinha que ir tirar foto e desvendar pistas e tal. Tinha essas atividades mais de gincana. Sim. Tinha quiz em livraria. Então pergunta e resposta dos filmes valendo o prêmio. As livrarias que patrocinavam. Que legal. A gente fez na Curitiba, na Saraiva, todas essas livrarias, assim, né. E aí começou a ter essas atividades até que veio a JediCon, né, de 2011, que foi a primeira que eu fui, né, como público ainda. E aí fui, curti o evento, adorei e tal. Ganhei um monte de coisa porque eu participei do quiz, participei do cosplay, né, e tal e coisa. E aí, em 2012 não teve, 2013 foi a primeira que eu ajudei a organizar ali. Tipo, arrumar o evento, ajudar a montar as exposições, as coisas que tinham e tal e coisa. E aí quando eu vi, cara, em 2014 não teve, 2015 veio um pessoal falar comigo que, ó, é um pessoal da Megacom, não sei se você já ouviu falar da Megacom. De nome sim. De nome sim. Que eles tinham feito já algumas edições, né. Mas naquele ano eles não iam fazer. E aí vieram falar comigo, assim, ó, o pessoal da Megacom indicou você pra, o pessoal do conselho, pra fazer uma JediCon em vez da Megacom. Porque a gente conseguiu o lugar, a gente quer ajudar vocês a fazer. É o Thompson e a Lakini, né, na época o pessoal, eles tinham um site chamado Nerd Nation, né. Que hoje, acho que mudou de nome, mas enfim. Aí eles vieram falar comigo, falaram, ó, a gente tem um local, a gente quer ajudar, a gente quer fazer o evento. A gente queria fazer isso com a Megacom, mas eles indicaram a JediCon. E aí foi o primeiro evento que eu organizei de tudo, assim. Que eu fui desde procurar standista, procurar atração, fazer as atividades e tudo. Que quando eu fui em 2013 eu só, tipo, ajudava ali como staff, né, que a gente chama. Que é o cara que corre pra lá e pra cá, com as caixas, com as coisas e tal, monta e beleza. Aí, é... aí eu participei da organização mesmo. Tipo, aí que eu aprendi a ligar, falar com a empresa, falar com o parceiro, falar com não sei o que e tal. E Hasbro, e Disney, e não sei o que lá e tal. E cara, eu ligava na cara de pau, assim, sabe? Tipo, é... e aí que eu vi também que eu queria ir mesmo pra essa área de comunicação, né, de design e tal e coisa. Olha, vocês têm apoio dessas licenças da Disney? Sim, pra os eventos, sim. Sim. Inclusive, a JediCon, ela... Isso, porque você usa imagens, né? Sim, exatamente. A JediCon, ela é um evento registrado, né, e ela tem o aval, assim, a bênção, vamos dizer assim, da Disney. Ela não é um evento oficial, porque o evento oficial hoje é a Star Wars Celebration, lá fora. Sim, sim. No Brasil, a gente não conseguiu oficializar, entre aspas, o evento, mas ele é super reconhecido pela Disney, a gente tem grandes marcas que participam, então, Hasbro, né, que é mais de colecionáveis, tudo que é empresa que tem coisas de Star Wars, a gente faz, né. Aqui, como foi um evento mais localizado, a gente pegou esses parceiros mais locais, né, mas a JediCon, ela consegue parceiros nacionais. Legal. Então, aí, você falou da imagem, né, a gente procura sempre usar imagens autorais, então, essa ilustração que tá aí, apesar de ter um personagem, é uma ilustração autoral. Por quê? Porque os eventos não têm fins lucrativos, né, isso desde o começo, foram eventos gratuitos, né, o Cervejaba agora é que a gente cobrou ali um ingresso pra converter no shopping, nas coisas. Sim, no atual. Mas a JediCon, por exemplo, ela sempre foi de graça. Então, aí, em 2015, de lá pra cá, a gente fez no Muma, que é um museu que fica ali, Museu Municipal de Arte de Curitiba, fica ali no Portão. E, cara, é local público, não custa nada, né, pra fazer. Aliás, custa uns cabelinhos em branco. É uma burocracia gigante, assim, pra fazer evento público, assim, em Curitiba. Mas, cara, compensou, assim, foi um grande aprendizado. Então, que nem eu falei, ah, aprendi a fazer negociação com empresas e tal e coisa. Meu, eu era muito tímido. Quando eu era mais novo, eu era muito tímido. Então, eu fui soltando e aprendendo a lidar com as pessoas, fazendo isso, pra chegar ao ponto de eu ligar lá, sei lá, procurava no Google, assim, marketing Disney, sei lá, né. Aí, aparecia um número lá. E aí, era, por exemplo, 9999-3354. Aí, esse 3354 não atendia. O que eu fiz? Eu ligava no 3300, que era o da telefonista, dava certo, ou Disney, não sei o que. Então, eu falei, ui, tudo bem? Eu quero falar com o departamento de marketing. Cara, eu fui meio que desbravando, assim, abrindo o caminho nessa trilha aí, assim, né, pra essas coisas. Aqui, pra gente, né. Uma coisa muito legal é que a gente tem interação com outros estados. Então, o pessoal de São Paulo, do Rio, que são os mais antigos e já tem mais chão, digamos assim, eles ajudam muito a gente, né. E, como, apesar de ser um dos fã-clubes mais antigos do Brasil, foi fundado em 2000, o pessoal que fundou já tudo, a maioria eu nem conheço, na verdade. Eu conheci um ou outro, mas eles largaram mão desse fã-clube e foram passando bastão, assim. Quem ainda tá desde o começo lá é o pessoal do Rio e de São Paulo e de Minas. O Rio Grande do Sul também é um dos mais antigos e ele tá o mesmo cara lá. Mas eu entrei mesmo ali anos depois. Então, eu tô praticamente na metade da história do fã-clubes. Tá, mas vamos lá. O pessoal que tá vendo a gente aqui é fã e nem conhecia ou conhece e tem essa curiosidade. Como é que faz pra fazer parte do Conselho Jedi? Cara, isso é uma pergunta que eu adoro responder. Então, ótimo, é uma pergunta boa. Porque tem várias formas de se fazer parte do fã-clube, né. E ao longo do tempo, aí depois que eu comecei a fazer a Jedi Con em 2015 e tal, aí a gente fez em 2016, 2018, 2019, né. Eu fui procurando achar formas de, tipo, fazer a gente ser visto. Então, além dos eventos e dos mini-eventos e das redes sociais. Então, para de raspar esse teu cachecol de microfone, entendeu? Ah, eu não tô vendo. Tô tomando um esporro. Tá me dando uma gústia, né. Lola, volta! Ele é muito bravinho. Ele fica puxando o microfone pra ele, pra trás, pra frente, pra baixo? Não, eu vou tirar o meu cachecol porque eu estou super estiloso. Continua. Eu quero a Lola de volta. Ele tá desde o começo falando, desde antes da gravação, falando do visual dele. Ele tá muito estiloso. Eu tô muito estiloso. Mas eu tô italiano bonitão. Então, eu vou ficar aqui assim, dessa forma. Eu não vou tirar esse cachecol nunca mais. Vai estar calor e eu vou estar usando ele. Mas aí, assim, como a gente não pode, assim, monetizar nível CCXP, nível assim, porque senão a Disney corta. Inclusive, tem um caso que repercutiu bastante de uma hamburgueria lá em São Paulo. Ah, sim, eu conheci. Os caras tentaram fazer toda a temática. Eu estou de lá, tá ligado? Eu morava do lado quando abriu. E tomaram um strike ferrenho. Ferrenho, ferrenho. Processinho ali, né? Foi violento. E a gente sempre morreu de medo disso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a Disney ficava de olho e autorizava a gente a fazer as coisas. Mas aí, assim, tá, como que a gente pode fazer isso sem tirar do bolso? Sim. Como que a gente pode fazer uma Jedi com o melhor sem tirar do nosso bolso? Porque a gente dependia muito de estandista, de patrocinador. É, porque sai caro, né? Essas brincadeiras saem caro. Cara, a Jedi com sai, em média, ali uns 10 a 12 mil pra fazer, assim. Só de estrutura. Porque você vai fazer um evento, além dos estandes, você precisa ter ambulância, né? Porque a Jedi com o que mais deu público, assim, deu ali umas quase 5 mil pessoas, assim. Então, você tem que ter ambulância, você tem que ter brigada de bombeiro, você tem que ter segurança, você tem que ter toda a estrutura de um evento, né? E aí, eu fui descobrindo isso, cara, na raça, assim, na marra, né? Porque eu era, pô, 2015, eu tinha, eu tava no começo dos meus 20 anos ali. Então, eu era um piá, sabe? Mas, beleza. Aí, a gente teve a ideia de lançar um sistema de, como é que fala? Filiação? É, tipo, de membros associados. Então, a pessoa é o apoia-se, né, a ferramenta, a pessoa vai lá no apoia-se.com.br, conselho do IPR, paga ali uns 10 pila e ganha uma carteirinha de associado, né? Essa carteirinha aqui, pera aí. Uma vez ou todo mês, 10 reais? Cara, aí é que tá, a pessoa pode pagar uma vez e ganhar a carteirinha, né? Essa carteirinha aqui. Eu tô com a de ouvir sua carteira, rapidinho. É do, ah, tudo, né? E aí, cara, se ela continua pagando esses 10 reais, ela tem direito a benefícios. Então, por exemplo, é tipo um clube de vantagens, sabe? Então, por exemplo, lá na Geek Burger, o cara que chega lá e mostra a carteirinha, ele tem um desconto. O cara que vai lá na Titois e em outros parceiros, né, e mostra a carteirinha, ele ganha um desconto nesses parceiros, né? E além disso, a gente faz sorteios exclusivos pros apoiadores. Então, essa grana que entra, esses 10 pila ali que entra, entra pra produção das carteirinhas, pra produção desses brindes exclusivos, e a gente vai lá, eventualmente, compra alguns itens, né? Tipo, action figure, camiseta e tal, e coisa, e sorteia pra essa galera que tá apoiando. Entendi. Hoje aqui no Paraná, quantos membros tem no Conselho Jedi? Cara, a gente mede, assim, pelas redes sociais mesmo, né? Porque tem níveis diferentes, assim, no evento vai, tipo, já chegou aí quase 5 mil pessoas. Não, eu lembro com carteirinha. Cara, já foram feitas mais de 100 carteirinhas já. Começou, começou ali em 2018, por aí, né? Pra 2019. Então, assim, não é todo mundo que paga direto, né? Mas, tipo, já foram produzidas mais de, pode estar quase 150, assim. Legal. Então é grande já. É, só que assim... Só não pode ser do lado negro da força, né? Exatamente. Tem que ser do lado bom. A gente até pensou em colocar aqui uma brincadeirinha, tipo, escolha seu lado e tal, né? Mas, enfim, deixa eu... Tem uns tios lá de 40 anos que nem eu lá que é membro? Tem, tem, tem. Tem, tipo, tem a galera mais das antigas que hoje não atua, assim, nos eventos e tal, mas que a gente deu a carteirinha de membro vitalícia pra eles. Ah, entendi que legal. E aí a carteirinha funciona assim, tipo, só que como é eu e mais uma, duas pessoas fazendo, a gente não é uma empresa, e acaba sendo mais um hobby, assim, e tal. Sim, sim, natural. A gente não consegue escalonar pra um nível muito grande, né? E até muito por receio do negócio da Disney, lá que eu te falei. E aí agora vem a história triste, né? De, tipo, tá, fizemos a Jedi Con ali, eu fiz quatro, cinco, quase cinco edições, né? E aí chegou 2020, aí eu pensei, cara, vamos fazer uma Jedi Con, vamos cobrar ingresso, vamos levar um nível acima o evento, porque São Paulo, o Rio cobra o ingresso. E a gente precisa trazer mais atração. A gente já trouxe o Fernando Caruso, né? Que pra gente foi muito massa, né? Apesar de não ser nada internacional e tal, mas era um cara conhecido, dublou personagem de animação de Star Wars, além de ser uma excelente pessoa. O cara é muito querido, muito massa mesmo. E tá, então, vamos reformular o evento? Vamos. Aí entrou a pandemia. Sim. Mas o que a pandemia trouxe de bom? Eu não gosto de falar isso porque trouxe muita desgraça, muita coisa. Sim, sim, sim. Mas o Conselho funciona nas capitais, mas nos estados não existem só as capitais, existem outras cidades. Ainda mais no Paraná que tem muitas cidades grandes, assim, Foz, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa. E aí a gente falou as quatro bases aí que tem no Conselho, que a gente chama de base avançada. Então, durante esse tempo de pandemia, a gente estreitou esse laço com as bases avançadas. Então, que são Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa. E aí é o pessoal que faz as mesmas coisas, segue meio que um modelinho, um padrão, só que faz nas suas cidades. Só a JediCon que é meio que um consenso, que a gente faz na capital. Não, natural. Porque daí o pessoal vem pra cá. Tem a estrutura, né? O pessoal vem de outros estados pra cá, já veio de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, até da Bahia os caras já vieram pra JediCon aqui. Legal, cara. E aí a gente procurou focar nessa pandemia pra estreitar os laços com as bases, pra fazer eles se organizarem lá. Estamos pra lançar o modelo de carteirinhas lá também, pra eles terem uns parceiros locais e tal. Porque isso, cara, bem ou mal, por mais que não seja uma coisa tão grande em números, mas é um público muito fiel. Então, o cara que tem a carteirinha, ele tá sempre ali nos eventos, você começa a ver sempre os mesmos rostos, né? E aí o que eu costumo dizer, assim como a saga Star Wars me remete muito a essa nostalgia, esse laço que eu tive com o meu pai e tal e coisa, o fã clube me remete a esses amigos que eu fiz ao longo desses anos. Então, grandes amigos meus hoje são por causa do fã clube, né? Fora faculdade, trabalho e tal, mas eu tenho um núcleo ali que é diretamente relacionado ao fã clube. E é esse espírito de união, de amizade, de tudo que a gente quer levar pra galera nos eventos, entendeu? Tipo, a gente não quer só fazer evento pelo comercial. Claro que se entrar uma grana a gente consegue reverter em atrações, atividades e tal e coisa. Mas a gente sempre pensa muito nesse lado do coração mesmo, sabe? De tipo, de fã pra fã, sabe? De estar ali trocando ideia e se divertindo. Essa foi a ideia do Cervejaba, na verdade. Fazer um negócio menos showbiz, assim, e fazer uma coisa mais intimista mesmo, sabe? Porque evento comercial já tem limonte, né? Mas a gente quer uma coisa mais coração. Que vem esse conceito aqui do Cervejaba. Exatamente. Que, cara, e quantas pessoas deu, cara? Porque a Geek é grande, então cabe gente... Isso aí lotou a Geek. A capacidade deles, acho que é umas 200 pessoas. Deu umas 200 e poucas pessoas. Mas essa foi a segunda edição, a primeira a gente fez... Quando vem, como é que vai ter a próxima? O que é que precisa? Eu vou encher o saco do Silas. Cara, ó, Silas, se estiver ouvindo aí, vamos conversar. Porque, cara, eu queria fazer ainda esse ano. Sério mesmo. A Jedi Con precisa de um tempo de preparo. Mas isso aqui deve ser relativamente ok de fazer. Mas esse é tranquilo. Apesar que eu não posso falar, porque a gente já organizou Jedi Con em dois meses. Sim. Um evento grande para mais de 3 mil pessoas. Mas esse a gente consegue fazer em um mês, cara. Não, e reforça, né? Reforça. Eu tenho um pouco... Toda vez é uma vez só no ano. Isso aqui é simples, né? De fazer acontecer e ser uma coisa mais... E duas vezes ali é um tempo ideal, assim. Ainda mais na Geekburger, que é o lugar. Exatamente. É onde essa galera se encontra. E eu já ia lá antes. Sim. Aí entrou a pandemia, então eu parei de ir em vários lugares. Aí eu fui lá esse ano, porque eu não ia ser lá. Eu estava procurando ainda lugar para fazer, né? Porque o lugar que a gente fez a primeira edição mudou. Era o Hopin'Roll, né? Que foi a primeira edição. Aí mudaram de lugar. Eu acabei perdendo contato com ele e tal. É o Michel, né? Que é o dono lá. Mas aí eu ainda estava sondando outros lugares. Outras possibilidades. E quando eu entrei na Geek, como ela está hoje. Pensei, cara, tem que ser aqui. É muito foda lá. Porque o espaço é muito legal, sabe? Eu já conhecia... Fazer um merchan, porque eu adoro ele. Não, tem que fazer. O Ricardo é muito meu amigo. O Silas também. Cara, esse você não conhece, está vendo. Eu não fui ainda na Geek Burger. Cara, vai lá. Eles falam burger, né? Eu falo burger. Eu sou... Ah, brasileirei. Vai lá na Geek Burger. Cara, aqui é um lugar muito legal. Super agradável. Porque você curte... Ah, não. Mas eu não sou... Eu não curto tanto, cara. Vai, porque o lugar, o lanche... Cara, você não precisa ser... É toda uma experiência. Você não precisa ser nerd para ir lá. Exatamente. Você não precisa ser nerd. Porque, cara, você vai lá. Tem uns videogames para você jogar. Tem. Os antigão para... Os lanches são foda também. Tem umas bebidas, uns drinks fodas. Aí tem um lanche maneiro. Igual você falou, tem os drinks e tal. Tem uns drinks. Então, é uma experiência completa ali, cara. É um lugar muito bom, cara. Muito bom. Então, e aí eu fui lá e pensei, cara, tem que ser aqui. Aí eu falei com o Ricardo, né? Falei com o Silas. E eles toparam. Aí eles estavam falando, assim, comigo de fazer ainda esse ano. E, cara, por mim, vai rolar. Porque, né? Duas por ano é o mínimo, assim, que a gente quer. Aí ano que vem... Não prometo nada, né? Cara, é engraçado. Que muita gente, assim, acaba me conhecendo pela Jedi Con e pelo fã clube e tal. Então, uma das perguntas que eu mais escuto, assim, é... Quando que vai ter Jedi Con? Quando que vai ter Jedi Con? Quando que vai ter Jedi Con? Às vezes a pessoa nem me conhece, assim. Mas sabe que eu faço Jedi Con. Sim. Então, cara, já aconteceu, assim, de eu estar na rua, parar um cara de bicicleta. Eu achei que ia ser assaltado. Nossa. Eu falei, ô, tudo bom? Eu tava de fone, assim. Eu tirei ele. Quando que vai ter Jedi Con? Eu quero a gente cobrar. O cara veio me cobrar no meio da rua. E quando é que vai ter Jedi Con agora? Então, respondendo essa pergunta, estamos fazendo o possível pra rolar ano que vem. Tá. Segundo semestre do ano que vem. Nessas últimas que rolou, até antes da pandemia, a gente sempre vinculava ao lançamento dos filmes. Então, os filmes saíam no final do ano, tirando o Han Solo, que saiu em 2018, ali, no meio do ano. Foi a única Jedi Con que foi, mais no meio do ano. E aí, mas a gente gosta dessa parte, assim, de julho pra frente. Junho, julho pra frente. Pega férias escolares, né? Galera adianta o décimo terceiro, tem que pensar nisso também, né? Pra fazer a galera gastar. Esse é assim mesmo, como você tá me mostrando. É o símbolo dos mandalorianos. Ah, que top. Continua, desculpa. Eu tô curtindo colar isso na garrafa. Aí, cara... Antes que alguém roube. Mas eu vou separar os pra você. Mas aí, pensando nessa parte de lojista tudo, a gente tem que ter essa estratégia também. Sim. Mas a gente gostou do meio do ano também por causa da questão de clima, que não é tão quente. A galera do cosplay sofre menos. Porque fazer cosplay no calor... Verdade, cara. Não, é fácil, hein? Nossa, já conversei com a galera de cosplay aqui. E eu falo, você tá de brincadeira, meu. Eu passei dessa fase já. Eu faço, às vezes, por diversão, assim. Mas eu deixo mais pra galera mais nova. A galera não chega lá no Cervejaba, por exemplo, no Jair da Con. No Jair da Con é com certeza. Mas nesse aqui que é mais tranquilinho, não chega? É fantasiado? A gente chega, a gente incentiva isso até. E aí tem a galera que não quer fazer uma fantasia mais elaborada. Ou por falta de grana, ou porque, enfim. Aí o que a gente fez? A gente tem um concurso de cos pobre. Que é o cara que pega lá as caixas de papelão, os sacos de lixo e tal, e improvisa uma fantasia. E sai coisas maravilhosas. Imagina. Concurso de cos pobre. É, depois te mando umas fotos aí. É sensacional, sabe? Aí, na pandemia, a gente conseguiu fazer isso online até. O pessoal mandava foto, assim, dos cos pobres e tal. E saiu coisas, assim, maravilhosas. Que irado, cara. E aí, então, a próxima Jedi Con, a vontade é fazer pro final do ano que vem. Meio pro final do ano que vem, né? Entendi. Setembro agora vai ter a Jedi Con em São Paulo. Eu vou estar indo pra lá. É a primeira Jedi Con que eu visito em outro estado. Eu sempre fiz as nossas aqui, mas nunca fui nas outras. Pairista. E o pessoal visitava as nossas. Eu não sei aqui essa sensação. Porque eu fui em uma Jedi Con como público, que foi a primeira lá que eu fui em 2011 ali, né? E, cara, e aí, velho, eu quero ter essa sensação de ir como público, como fã, sem ficar me preocupando com o convidado X, com o standista If. Ah, não. É outra pegada. É outra pegada. E aí eu vou lá, vou tirar esse meio que sabático, assim, mas ainda fazendo os eventos, né? Fazendo cervejaba, já fazendo a gente ser um pouco mais visto e tal e coisa. O pessoal já ir marcando realmente, né? E aí, só que não tem local, não tem data, não tem nada ainda. Eu só sei que eu quero fazer ano que vem. Legal. E tem que tomar todas as medidas de segurança e tudo, né? Porque a gente não sabe, né? Ainda como que vai estar essa questão de pandemia, de comédia. Agora tá com a coisa do macaco. É, cada hora é uma coisa. Então, provavelmente vai mudar algumas regrinhas, né? Rolou a Comic Con lá em San Diego. Pessoal tudo de máscara ainda, né? Na CCXP acredito que vai ser assim também, né? Então, vamos ver como que a gente vai fazer aí. Não sei nem se vai ser no Muma, né? Porque, cara, fazer evento em um local público tem suas vantagens, mas é muita burocracia. Você depende muito da gestão que tá ali, né? E das pessoas que estão trabalhando ali mesmo, né? Eu, tipo, peguei gestões maravilhosas, assim, mas eu peguei outros que o pessoal é um pouco mais com o pé atrás, né? Principalmente porque a gente é novo, aí o pessoal acha que a gente quer estar ali pra brincar. A gente quer, tipo, fazer, tipo, zoar, assim. Não, é um negócio sério, apesar de ser focado em diversão e tudo mais, mas a gente trabalha sempre com seriedade. Sim, não dá pra fazer, ah, oba-oba, um evento e... Não é tipo um bando de piazada, assim, fazendo uma festa. Não é isso, é um evento, né? Mas a gente sempre procura fazer essa coisa mais descontraída e mais, né? Isso acaba deixando, às vezes, as pessoas com o pé atrás, assim. Porque, sei lá, acho que eles pensam que passa uma certa imaturidade, não sei, né? Mas aí, tanto que, depois desses anos fazendo o evento, que eu quero passar pra esse próximo passo de cobrar ingresso, de fazer num outro local, de trazer atrações maiores e tal. Com os cuidados pra Disney não cair de pau. Não, mas, cara, se tem um aval ali de São Paulo e do Rio, tem um aval da Disney. Tem um aval da Disney. O cara lá, o negócio da lanchonete, foi bem isso. O cara simplesmente meteu o louco. Exatamente. E ficou, não... Ele não se informou, ele não foi, né? Totalmente... Não, 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 o quê? Cacete do Adriano, que não se informou. Não se informou o suficiente. Você foi lá? Você conheceu o lugar? Não cheguei, só me foto. Meu irmão, o cara botou muita grana ali. Muito dinheiro. E ali, o cara que bota muito dinheiro daquilo, não é um pango que não sabe o que é direito autoral. Não, ele sabe isso. Só que ele não se informou no sentido assim. Ele não falou com quem tinha contato com a Disney. Ele não falou porque ele falou, ah... Porque ele pensou assim, ah, não vai dar nada. É isso que... É Brasil. É Brasil, não vai dar nada. Quem vai incomodar? O que a Disney vai se incomodar com uma lanchonete na... Chacara Fló... Chacara Santo Antônio? Ninguém. Ninguém vai se incomodar. Vou encher isso aqui e tá tudo certo. Vai pegar uma febrezinha. Só que eu... Qual que foi o negócio? Você sabe que isso aconteceu. Ele abriu a lanchonete e viralizou rápido. Ele não tinha como dar... Ele não tava dando conta. Você ia lá, acabava pão. Acabava, não tinha atendimento. Começou a galera a sair meio putaça lá. Porque assim, foi tão absurdo. Que ele virou... Porque ele não esperava. Ele falou assim, ah, vai vir uns garpingar aqui. Mas você sabe que se duvidar, se ele tivesse... É que na época também não era tanto isso, assim, né? Mas se duvidar, se ele tivesse ido falar com os caras, era capaz deles deixarem. Entendeu? Se ele tivesse feito do jeito certo. Não, porque ele ia ter que lucrar. Ah, mas assim... E muito. Se fizer tudo na cartilha da Disney... Não, eu quero a franquia. Não é... Não é mesmo. Você não ia deixar... Por quê? Teve eventos aqui em Curitiba. Poderia pagar um licenciamento bem gordo. Sim, exatamente. Mas isso que eu tô falando. Se ele pagasse o licenciamento e fizesse ali seguindo a cartilha da Disney, beleza. Porque teve eventos já aqui em Curitiba da Disney mesmo, em shopping, coisas assim. A maioria é em São Paulo. Infelizmente a gente tá... Essa é a minha briga, na verdade, sabe que essa é a minha briga. Essa é a discussão aí... É o que eu tô mais enchendo o saco aqui no Curitiba Podcast, é botar a galera entender que parar de ser só São Paulo, porque aqui tem... E na minha concepção não é que tem tanta estrutura como São Paulo. É melhor, só não é maior que São Paulo, mas é melhor. Aqui o trânsito é melhor, flui melhor, por uma questão de engenharia, de tráfego mesmo, porque você não canaliza tudo numa avenida como é em São Paulo. Então, não congestiona tanto. Então, dá pra comportar um puta evento gigante, entendeu? Você tem um transporte público que funciona pros turistas conseguirem se locomover. Você tem a segurança mais alinhada. Tem que fomentar, tem que parar essa mudança. A minha briga é no Curitiba Podcast. Mudança de status quo. Parar de ser aquela coisa... Tem que ir pra São Paulo pra coisa acontecer. Exato. Traz a galera pra cá. Traz a galera pra cá. Bom que ele vai embora depois, né? Diz paulista, só basta eu que tá meu. Tá bom. Mas, cara, e a gente tem perfeitamente a estrutura e as condições de fazer as mesmas coisas que São Paulo e até melhor. É até melhor. É o que eu tô te falando. É até melhor. Eu amo o pessoal de São Paulo. Não, eu sou de lá, cara. Eu sou de lá, mas assim, eu não tinha... Eu vou te falar de propriedade. Eu não tinha essa noção o que era Curitiba. Eu tinha vindo aqui, antes de morar aqui, uma vez assim, eu vim fazer um trabalho. Eu fui dirigir um trabalho pra Vivo. Vivo da telefonia. Eu entrei, eu cheguei no aeroporto, fui direto pro hotel, dormi, acordei, entendi de uma van com isso, filme, não vi a cidade. Cheguei no CD de distribuição da Vivo, que eu não sei que bairro que é. Eu fui lacrado. Entrei, gravei, saí e peguei o voo pra São Paulo. Então, assim, a única passagem pro Curitiba foi assim, antes de conhecer. Então, quando eu cheguei aqui, eu não sabia. Eu não tinha noção que Curitiba... Olha que falta de informação. Cara, eu sou um caro de denaro, diretor de televisão, conheci a corra. Eu sou um cara viajado. Mas Curitiba não tava no meu radar, que era isso que é. E só quem tá aqui que sabe. Só quem tá aqui que sabe. Aí você começa e fala, canalha, isso aqui é foda. Essa cidade é foda. Ela é muito preparada pra tudo. E por que que a gente tá perdendo tanta gente legal pra São Paulo? Por que que os grandes eventos são em São Paulo? Só que aí já começou a ter um show do Metallica aqui, do Iron Mania. Tá começando a mudar. Eu sei que eu não vou mudar. Mas eu sou um que vou ficar enchendo o saco até cair na concepção. Mas isso passou muito tempo que, por exemplo, o show de São Paulo descia direto pro Rio Grande do Sul. Eles não paravam aqui em Curitiba. Exatamente. Agora é que começou a parar isso. Exatamente. Que nem uma coisa. Qual é a minha briga aqui, ó? Empresas daqui ajudando artistas ou comunidades daqui. Tem tanto artista bacana aqui, músico, comediante, sei o que. Os caras têm que ir embora pra acontecer. Porque falta o apoio. Eu vi preso daqui de Curitiba patrocinar coisas artísticas de São Paulo. E nós aqui, ó, se mantando. Porque o de São Paulo não vai nos enxergar aqui. Mas o daqui tinha que valorizar o daqui, caralho. Não é pra ficar valorizando os caras que estão em São Paulo. Os caras que estão tranquilos. Ajuda a galera daqui. Ajuda os teus eventos. Ajuda o meu canal. Ajuda, pô, que nem outras pessoas que teve aqui. Os influenciadores, sei lá, artistas, músicos. Teve no ar ontem do Henrique Ventura. Ele tá conseguindo. Mas, pô, tem que ter um patrocinador. Tem que ter uma empresa que veste a camisa. Que pega você na mão e fala, vamos te levar. Vou te ajudar. O doido de Curitiba é que é tudo muito panelinha também. Tipo, as pessoas parecem que... Curitibano tem essa fama, né? De tipo, de ser mais fechado. E ser mais... Eu não concordo com isso, cara. Mas, cara... Ser fechado, digo. Daquela, do estereótipo que todo mundo conta. Isso. Mas, dentro dos grupos, a galera é super unida. Então, tipo, se esses grupos começarem a se unir, vai ficar, tipo, todo mundo unido. Isso. Sabe? Mas, aqui, eu tô com 150 episódios publicados. No atual momento que a gente tá gravando isso. 151. Cara, eu fiquei amigo de 151 pessoas. Que eu cruzo com elas o tempo... A gente se circula. Demaço. Tanto que você falou, pô... Quando eu conheci teu canal, eu não sabia. Mas tinha o Silas, o Ricardo, o Shinobi. Que coisa dessa galera. Olha como... E tá todo mundo aqui, ó. Exatamente. Tá todo mundo aqui. E aí começa a ter esse movimento de não dar apoio pro outro dentro das condições. Isso já começa a ter uma mudança. Mas eu não acho que o Curitibano é fechado. Eu nunca passei por isso. Mas eu acho que quem tem a poder de movimentar as coisas aqui não tá enxergando o próprio Curitibano. Mas eu também não culpo. Ah, o cara, um empresário daqui, grande empresa daqui é tapado? Não é que ele é tapado. O Curitibano não tinha visibilidade aqui. Então os podcasts locais que a gente tá fazendo, o Curitiba e os outros, que dão valor pra todos, criam uma cena. Sim. Tão dando voz pra uma galera que o Curitibano não conhecia. Então esse episódio talvez a galera te conheça. Mais do que já te conheça. Outras pessoas te conheçam. Outras oportunidades se criam. Tô pelo menos... Porque antes você tinha o quê? A pauta de TV local, 10 minutos, tudo programadinho, não te rende muito. E na internet nada local tava rolando. Então bem ou mal dei voz pra 151 pessoas até aqui que contaram suas histórias, que são incríveis, que são aqui de Curitiba e que precisa coisa acontecer aqui. Exatamente. Discursei. Mas tá certo, cara. Eu vou arrumar essa treta. Mas assim, só uma correção aqui. Eu falei que a galera de Curitiba é fechada. Mas tem a fama de ser fechada. A fama. Mas eu conheço muito curitibano que não é nada assim, cara. Eu mesmo. Eu mesmo. Vida e mexo. Pega o Uber aí. O cara fala, mas você é daqui de mesmo? Você é daqui mesmo? Porque eu converso e tal e coisa. Mas tem muita gente aqui que é assim. Então essas pessoas se pegar e se unir, se juntar, pra fazer um negócio massa, dá certo. Entendeu? Tem eventos aqui, por exemplo. Aí é uma crítica pessoal, mas sem falar mal, assim, mas uma impressão que eu tenho. Um evento que o pessoal conhece é a Geek City, que é um evento maior. Mas eu vejo como um evento... Que é a do Shinobi? Não, não é a do Rogério. É um outro evento. Que é uma agência, é uma empresa de shows. Eles fizeram muitos shows e tal e foram pra esse nicho Nerd Geek. Então a Geek City é um evento que tem a estrutura gigantesca. Trouxeram Eleven do Stranger Things, trouxeram o Kiko do Chaves, trouxeram uma galera, assim, de atração internacional e tal, de peso. E tem uma estrutura legal, tem parceria com grandes marcas e tal. Eu falei com alguém desse evento, cara, aqui no Curitiba Podcast, que é estranho. Cara, eu não cheguei a ver. Mas, assim, eu sei que os caras têm uma mega estrutura. Mas eu, como público, eu vou lá, eu ando no evento, não tem mais nada pra fazer. É. Entendeu? Aí, como organizador de evento, eu olho os caras fazendo o evento, eu não conheço a galera que fez, tá? Então é a impressão externa que eu tenho. Mas parece que é um bando de gente numa mesa, de terno e gravata, tipo, falando assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, porque a moçada gosta disso, a moçada gosta daqui. Mas falta ali o fã, o coração no evento. Tá só o dinheiro, tá só o... Entendeu? Isso eu já vejo, por exemplo, na CCXP. Que tem os caras como o Érico Borgo, que é um dos fundadores do Omelete e da CCXP. Hoje acho que ele nem faz mais, nem mexe mais com isso, que ele tá com os projetos lá. É o marido da Natália Arcuri. É, exatamente. Mas aí, cara, você vê o brilho no olho daquele cara. Não, aquele cara é foda, mexe. Ele faz porque ele curte mesmo. É. Entendeu? E eu acho que às vezes falta um pouco disso em Curitiba. O Rogério, ele faz esses eventos com esse brilho, só que acabou ao longo do tempo ficando muito ali voltado pro público anime, otaku, né? Ele resgatou um pouco dessa parte nerd geek, né? Mas ainda assim, o pessoal sempre enxerga ele como o evento de anime, evento otaku, né? Shinobi Spirit, o nome já resgata isso. Isso, isso, isso. Né? Mas aí, cara, parece que falta, assim, a galera se unir. Acho que até ele mesmo falou aqui isso. Falta a galera se unir pra fazer uma coisa, um megazord dos eventos. Exatamente. Porque um faz aqui, outro faz ali, outro faz ali. Cara, se juntar um pouco de cada coisa, vira um negócio legal. Eu queria fazer, até tentei ali com o Maurício do Econ Podcast. Tentei não, a gente fez. Mas foi muito pilotão, a gente fez um evento lá no espaço dele, que ele tem uma puta casa e tudo mais, de podcast. E tinha que juntar, tem que criar essas cenas. Então a galera do Geek tem que se juntar, a galera dos podcasts tem que se juntar. Porque senão você não fortalece a cena. Você vê aquela coisa, meu, isso é muito antigo e todo mundo tem que se ligar. E eu acho que é isso que a galera de Curitiba não pegou ainda. Você vai lá na... Onde você vai comprar? Você quer comprar... Como é que fala? Não é muamba, muamba é muito pejorativo. Comprar tranqueirinhas. Em São Paulo, 25 de março. Porque tem uma do ano a outra. Cacareca. Aí você fala, não, tá tudo concorrente. Não, você virou o polo. Você se uniu, você mostrou o cenário. É ali que eu vou, entendeu? O restaurante, a comida árabe, tal lugar. Então assim, Rua das Noivas em São Paulo lá, então lá, o Braz que vende roupa. É, uma do lado da outra. Isso não é ruim, isso não é concorrência. Se cria um cenário e se cria uma localidade. Exatamente. Entendeu? Então assim, se a galera Geek, as empresas Geek, todas as se juntam, você ganha força, marca cenário e aí você tem mais força que lá. Entendeu? Que outros estados. Uma coisa do podcast, a gente se junta, faz. Aqui eu tô com um plano, é que ainda tô muito me ajeitando aqui numa nova fase. Mas de ter uns co-hosts, fazer co-hosts com a galera dos outros podcasts, sabe? Nossa, sim. Isso é legal. É, pra fortalecer os outros podcasts, pra fortalecer a cena. Quanto tempo temos, Deuda? Cinquenta e sete minutos. Opa. Não, 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 não. Não, não, não. Então assim, eu acho que se fizer isso, a gente tá no caminho certo. Demora, mas tá no caminho certo pra fazer acontecer e tirar esse... Eu acho que é um pouco, você falou que é fechado, não. Eu acho que é muito individualismo. Isso, essa é a palavra. Essa é a palavra. Não chega nem a ser fechado. É um individualismo. Poucas, eu percebi que tem essa vontade de, vamos se conectar, vamos fazer a coisa ficar grande, vamos juntar força. Porque depois de uma pandemia também, ninguém tá com a força. Não, e aí você vê, no meu caso, por exemplo, eu literalmente, eu não vou dizer nem que eu comecei do zero, porque eu entrei num fã clube que já estava em atividade. Já teve Jedi-Con, já teve isso, já teve aquilo. Mas muita coisa eu acabei tendo que recomeçar, né, de outras formas. Então a própria Jedi-Con, fui mudando o formato, acertando ali, aparando ali, né, mas o núcleo tá lá, né. Mas aí assim, qual que é a dificuldade que a gente sempre teve? Como a gente não tinha tanto contato, dependia muito assim de ir atrás e de botar a cara a tapa, né, então essa foi uma grande dificuldade, no meu caso, né, pra fazer esses eventos e fazer essas coisas. Então eu tive que ir construindo essa rede de pessoas e de contatos e de tudo. É, o André, da Game Escola, vou fazer um drama pra ele também, que a gente boa demais. O André é um cara que pensa exatamente assim, cara, assim, tipo, eu conversei muito com ele, ele é um cara que, por isso que eu acho que ele apoiou aqui, até porque ele é muito ligado também à galera da Geek, vai muito lá, que é um grande freio. Então assim, é legal ter essa, pessoas que tem, às vezes, o cara tá na correria, até, não sei o que, tem um pouco das dificuldades do dia a dia, mas eu acho que é um bom caminho pra se movimentar. Com certeza. Só que aí a gente entra naquele dilema, eu pessoalmente, né, pô, mas é um fã-clube, ele, teoricamente, não tem que ter fins lucrativos, eu não posso tratar isso como empresa. Não, não, você não precisa tratar isso como empresa, você não precisa tratar isso como empresa. Exatamente. Não é pra tratar como empresa, você não continua não tendo fins lucrativos, mas bem ou mal, pra fazer isso aqui, custa dinheiro. Exatamente. Aí você tem, por sorte, você tem a Geek Burger, se não tivesse, quem é que vai te dar, você deu espaço? Só que aí a gente chegou, justamente, nesse, nesse, nesse equilíbrio legal entre uma coisa que não, eu não trabalho diretamente com isso, né, apesar de eu agir de forma sempre muito profissional, muito séria e tal, né, eu vou, me apresento e tal, e coisa como se eu fosse, mas eu não sou uma empresa, sou um fã-clube, né, mas tem os eventos grandes, mas a gente faz atividades menores, tipo, amanhã mesmo a gente vai se encontrar num bar aí pra bater papo e trocar ideia, entendeu? Então, sempre buscando esse equilíbrio entre, tipo, não ser grande demais pra não gerar os problemas lá do bar, lá da hamburgueria com a Disney, nada assim, mas também ser visto, sabe, ser reconhecido e não só por Star Wars, mas pelo grupo de amigos que a gente tem que a gente é, pelas ações que a gente faz, além dos eventos, né, na Geek, na JediCon, a gente já fez pré-estreia de filme também, vários cinemas aqui em Curitiba, que eu levava o pessoal lá, enchia a sala, metade da sala de pessoa fantasiada lá, no dia da pré, né, inclusive o pessoal lá do IMAX Palladium, né, sempre super parceiros, todos os anos a gente fez com eles, desde o episódio 7, né, aí tem também ações mais voltadas pro lado social, então que a gente arrecada alimento, arrecada brinquedo, leva nas instituições, tem campanha de doação de sangue que a gente faz, né, todo ano ali tem a data ali do dia de doação, né, a gente procura fazer alguma coisa, esse ano a gente não conseguiu, inclusive, mas eu quero focar mais nesse lado, sabe, porque isso tinha muito antes no começo, lá em 2009, pra cá, e aí quando eu entrei eu já não conseguia mais fazer isso, e era um lado que eu gostava no fã-clube, entendeu, esse lado social. Então, por exemplo, na JediCon a gente faz arrecadação de alimento, de brinquedo, né, até no Cervejaba eu queria fazer, mas acabou não dando porque a gente não achou uma instituição, assim, que a gente queria fazer certinho, uma instituição, né, determinada e tal, pra não ficar uma coisa perdida, assim, sabe, mas pra um próximo, quem sabe a gente já quer fazer. Então, nomear ali uma instituição e falar, ó, tanto do valor do evento vai ser convertido pra instituição, ou se levar um alimento, participa de um sorteio, e o alimento vai pra instituição, entendeu. A gente conseguiu arrecadar ração até, pra instituição de pet, né, pra ONG de pet. A gente fez, tipo, uma ação entre amigos, vulgo rifa, né, só que o dinheiro foi convertido pro prêmio e pra comprar ração pra essa ONG. Então a gente curte fazer essas coisas. Não, isso, isso. Porque, cara, pra mover esse lado mais intimista, mais, tipo, coração mesmo, né, da galera ficar menos, tipo, super corporação e tal. Não, 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 não pense em ser super corporação, deixa a corporação com a corporação. Exatamente. Deixa que eles resolvam isso, entendeu. Deixa que o momento da corporação, o momento que precisa desse apoio, a corporação resolva. Mas eu demorei muito pra achar esse equilíbrio, sabe, porque eu comecei pequeno ali, comecei a crescer, crescer, eu pensava, cara, mas aonde eu quero chegar? E aí eu vi que chega um limite ali que, tipo, não tem por que passar daqui, tá legal aqui. Tô fazendo os eventos, tô vendo a galera, consigo monetizar pra pelo menos custear ali os brindes, as camisetas, as coisas pra galera, entendeu. E é isso que importa, sabe, ainda me divirto, entendeu. É isso. Cara, sensacional. Se resume é isso. Então, fica o convite aí pra galera que quiser conhecer o conselho. Você me perguntou lá atrás. Não, tá tudo na descrição aí, site, tudo. Você me perguntou lá atrás, como faz pra, tipo, ser um membro do conselho. Então, você pode ter tua carteirinha, tipo, o cara que quer ali, né, pagar os 10 pilas uma vez ou todo mês ali pra participar dos sorteios e das coisas. Você pode ajudar nos eventos e não dar dinheiro nenhum, mas tá lá nos eventos, às vezes tem pessoas que vai uma, duas, três vezes nos eventos, você vê, opa, esse cara aí chega mais, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, né, como que você quer ajudar a gente de outras formas. O que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer postagem pro Facebook. Ah, então ajuda a gente aqui nas redes sociais. Ah, eu sei fazer artesanato. Ah, então faz aí uns artesanatos pra gente sortear, entendeu? E as pessoas vêm, ajudam e vai tendo essa troca, né? E aí tem os membros só lá da página, que interagem na página, comentando, curtindo e tal e coisa. E às vezes não consegue ir num evento, nem consegue dar o dinheiro, mas tá ali, interagindo e fazendo a gente continuar e existir. Sensacional, cara, adorei esse papo. Super legal, super bem referenciado, né, pela galera. Pois é, rolou até uns papos mais, tipo, jornada do herói. É, não, a gente falou, a gente falou, a gente falou, a gente nem sabe pra onde vai o caminho. E falamos um pouco de Star Wars, né, falamos mais do fã-clube. Qualquer dia... Qualquer dia, cara, eu tô com saudade de trocar ideia só de Star Wars. Não, vamos chamar o Ricardo da Geek, bom de filme o caramba, né, então dá pra gente fazer uma resenda. Esse papo, tipo... Eles tão com saudade... Deep nerd, assim, sabe, tipo, falar aquelas coisas, assim, tipo, não, porque o personagem do filme tá... Ah, tá, antes de encerrar, a gente tá com um projeto aqui. Ah, é? É, tá com um projeto paralelo, vai ser uma playlist do Curitiba Podcast, no momento que eu tô falando disso, que vai ser a primeira com o Juliano, da Geek Trip, e com a Lulu, do Serial Cookies. Sim. É, a gente vai fazer o piloto, hoje, inclusive. Olha só. Inclusive, faz tempo que eu não vejo ela, é uma querida. É, hoje ela não vem, mas a gente vai pilotar hoje um formato que vai ser uma playlist e vai ser um episódio extra semanal pra falar de nerdices, filmes e tudo mais. Aí você fala, mas Daniel, você não é nerd, ó. Eu vou ficar com a parte dos filmes. Encarna. Não, mas tá bom já, né? É, como eu fui diretor aí um bom tempo na vida, eu tenho um pouquinho de bagagem pra poder falar mal dos filmes. O nerd, ele é um termo, assim, que, né, a pessoa leva mais pro lado de cultura pop e tal, mas nerd é o cara que é muito aficionado por alguma coisa. Sim. Então, tipo, o cara que curte muito, sei lá, mecânica. É o nerd da mecânica. É o nerd, mas o que é mecânica, o cara que curte muito cinema, é o nerd do cinema, que é o cinéfilo. É, exatamente. Então, todo mundo tem a sua nerdice, de alguma forma. Exatamente, cara. A dona de casa lá, que adora cozinhar, né, ela é nerd de cozinha. Entendeu? Cada um tem a sua, a sua, é aficionado por alguma coisa, né, e aí você acha vários aficionados pela mesma coisa, e aí que se formam esses grupos aí. Que fecha e acontece. Gostou desse papo aí, galera? Se inscreve no canal, eu preciso muito. Compartilha esse vídeo, eu nunca peço as coisas, mas é o seguinte, eu não sei o que tá rolando, senhor YouTube, mas você não tá distribuindo meus vídeos, não. Então, é o seguinte, eu não sei o porquê, eu vou entrando lá no contato com o YouTube, então, distribui, compartilha, dá aquela força, se inscreve, isso dá uma força tremenda, porque o que a gente tava falando aqui, não dá grana, entendeu? Uma açãozinha ou outra, eu não vivo de Curitiba Podcast, eu vivo da produtora, da Lu e Vídeos, já vou até fazer uma merchan aqui, que eu nunca faço também. Então, é dessa força que vai motivando a gente a continuar e mudar esse status quo aqui em Curitiba. Grande abraço, valeu, cara, brigadão. Cara, obrigado. E até o próximo aí, a gente vai fazer esse piloto aí, depois eu vou fazer o projeto de filme e você vai aparecer de novo aqui. Valeu? E o mais importante é que a força esteja com todos vocês. Exatamente, a força esteja com você. Fui!